O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária recomendou o fim da revista íntima em presídios. A medida busca o fim de qualquer tipo de constrangimento com presos ou visitantes. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo que tem mais informações. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. A ideia é de que a revista seja feita apenas com o auxílio de equipamentos eletrônicos. Sobre esse assunto eu converso agora com a conselheira Beatriz Vargas. Conselheira, esses equipamentos são suficientes para fazer o trabalho da revista? Boa noite. Boa noite, Isabela. Nós entendemos que os equipamentos são mais adequados para esse tipo de revista, inclusive porque eles são mais aptos, por exemplo, para detectar armas, celulares, esses objetos que mais comumente entram, podem entrar e que não são escondidos no corpo. E além dos equipamentos eletrônicos, nós entendemos que existem outras muitas alternativas para evitar a revista íntima vexatória. E são equipamentos variados, raio-x, scanner, não é isso, conselheira? Isso, é o scanner corporal, raio-x, outro tipo de detetores de metal, enfim, equipamentos dessa natureza, né? E pode ser, a revista íntima pode ser um constrangimento não só para quem está sendo revistado, para a gente também? Exatamente. Nós entendemos que a revista íntima, além de violar a pessoa na sua dignidade, na sua intimidade, a pessoa dos familiares, ela também é negativa para o agente penitenciário que tem que se submeter a esse mesmo ritual vexatório, né? E a regulamentação, a resolução, aborda a questão da criança e do adolescente que vai visitar, por exemplo, os seus pais na prisão? Aborda. Nós entendemos muito importante ressalvar que a revista pessoal em crianças e adolescentes necessariamente tem que ser feita com autorização do pai, do responsável e na presença dele. E essa recomendação vale para qualquer tipo de presídio, presídio federal, presídio estadual? Sim, a resolução do CNPCP tem uma vigência, vamos dizer, em todo o território nacional, ela se refere, então, a todas as penitenciárias estaduais, as federais e, além das penitenciárias, também outros ambientes prisionais, como cadeias públicas e locais de internação de adolescente em frator. Na verdade, o que a resolução quer é evitar o constrangimento, mas mantendo a segurança, não é isso, Conselho? A gente acha perfeitamente possível que a segurança seja feita sem constrangimento. Fala um pouquinho sobre o trabalho do Conselho. Várias pessoas de várias especialidades atuam no Conselho. Que tipo de assuntos que o Conselho aborda? Bem, como o próprio nome indica, o Conselho atua na área não apenas da política penitenciária, a rotina penitenciária, os direitos penitenciários, mas também a política criminal. Hoje o Conselho é composto para além daqueles que tradicionalmente sempre o compuseram, que são profissionais da área do direito, também é composto por médicos, sociólogos, enfim, pessoas de outros campos do conhecimento que, com certeza, podem colaborar na formatação dessas políticas. Isso tudo para dar uma visão ampla sobre o tema? Sim, sim. Nós acreditamos que os diversos olhares dos diversos setores, dos diversos campos, conseguem ver o problema na sua complexidade, na sua importância social, com a sua vinculação à questão da saúde, não é mesmo? da educação, não só a questão prisional, estrita, mas as questões que dizem respeito aos direitos do condenado. Perfeito. Conselheira Beatriz Vargas, muito obrigada pelas explicações. Lembrando, Renata, que a resolução já está valendo. Renata.